Você já se perguntou como seria a sua vida se você conseguisse melhorar apenas 1% a cada dia? Já se pegou tentando mudar tudo de uma só vez, apenas para acabar frustrado e exausto? No estoicismo, acreditamos que as grandes mudanças vêm de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Imagine a diferença que 1% de melhoria a cada dia pode fazer na sua vida. Não se trata de buscar a perfeição, mas sim de trilhar um caminho de evolução contínua, com paciência e perseverança. Neste vídeo, vamos explorar 10 hábitos simples que podem transformar sua jornada diária, ajudando você a se tornar um pouco melhor a cada dia. Desde práticas matinais até mudanças sutis na forma de encarar os desafios, essas pequenas ações podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo. E o melhor de tudo, você não precisa se transformar de uma só vez. Cada passo conta, cada hábito soma. E por falar em passos, também vamos discutir a importância de não forçar nada na vida. Às vezes, tentamos encaixar coisas que claramente não pertencem ao nosso caminho, forçando situações que apenas nos trazem desgaste. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar e a focar no que realmente importa. Deixe de lado a ansiedade de querer tudo agora e permita-se progredir de forma natural, aproveitando cada momento da jornada. Você já se perguntou como pequenas mudanças diárias podem transformar sua vida? Hoje vamos falar sobre um tema fascinante e muito relevante para todos aqueles que buscam melhorar um pouco a cada dia. Vamos explorar os hábitos para ser 1% melhor a cada dia desde a perspectiva do estoicismo. Sei que muitos de vocês estão interessados em como incorporar os princípios estoicos em sua vida diária e hoje vou mostrar como fazer isso de uma maneira prática e eficaz. O estoicismo, uma filosofia que nasceu na antiga Grécia, nos oferece ferramentas valiosas para enfrentar os desafios diários e crescer constantemente. Como disse Sêneca, enquanto viveres, continuo aprendendo a viver. Esta filosofia se baseia na ideia de que, ao focarmos no que podemos controlar e aceitarmos o que não podemos, podemos alcançar uma vida mais equilibrada e satisfatória. Agora, por que é importante ser 1% melhor a cada dia? A ideia por trás desse conceito é que pequenas melhorias acumuladas ao longo do tempo podem levar a grandes mudanças. Não precisamos fazer mudanças drásticas da noite para o dia. Em vez disso, podemos nos concentrar em pequenos hábitos e melhorias que com o tempo se somarão e terão um impacto significativo em nossa vida. Imagine melhorar apenas 1% a cada dia. Ao final de um ano, você seria muito melhor do que é agora. Hábito 1 Praticar a temperança Vamos começar com o primeiro hábito crucial para ser 1% melhor a cada dia. Praticar a temperança A temperança ou moderação é um dos pilares da filosofia estoica e desempenha um papel fundamental em nos ajudar a manter o equilíbrio e a autodisciplina em nossa vida. Sêneca disse uma vez, A verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem dependência ansiosa sobre o futuro. Praticar a temperança nos permite aproveitar o presente sem cair em excessos que podem nos prejudicar a longo prazo. Então, como podemos praticar a temperança em nossa vida diária? Aqui estão algumas formas práticas. Equilíbrio e evitar excessos A temperança trata de encontrar um equilíbrio e evitar excessos. Isso significa controlar nossos impulsos e desejos. Por exemplo, se você gosta de comer doces, a temperança convida a desfrutá-los de vez em quando, mas não em excesso. É sobre encontrar um ponto médio que permita aproveitar sem consequências negativas. Estabelecer limites saudáveis Colocar limites saudáveis em diferentes áreas da sua vida é essencial para praticar a temperança. Isso pode se aplicar ao trabalho, relações, lazer e outras atividades. Saber quando dizer não e quando é suficiente é uma habilidade importante. Autodisciplina Autodisciplina é uma parte fundamental da temperança. Trata-se de ser capaz de tomar decisões conscientes e deliberadas, em vez de agir impulsivamente. Você pode praticar a autodisciplina estabelecendo pequenas metas diárias e se comprometendo a cumpri-las. Isso fortalecerá sua capacidade de manter o equilíbrio em outras áreas da sua vida. Considerar as consequências a longo prazo Antes de tomar uma decisão, considere as consequências a longo prazo de suas ações. Pergunte-se se esse comportamento é coerente com seus valores e se ajudará a ser melhor a longo prazo. Essa reflexão ajudará a tomar decisões mais equilibradas e moderadas. Praticar a paciência A temperança também implica ser paciente e não buscar gratificação instantânea. A paciência permite esperar pelo que realmente vale a pena E evita que você tome decisões impulsivas que possa lamentar mais tarde. Os estoicos acreditavam na importância da paciência para viver uma vida equilibrada e virtuosa. Por que é importante praticar a temperança para ser melhor a cada dia? Porque a temperança ajuda a manter o equilíbrio e a harmonia na sua vida. Ao evitar os excessos, você pode focar no que realmente importa e desfrutar de uma vida mais plena e satisfatória. A temperança também permite ser mais consciente de suas ações e suas consequências, ajudando a tomar decisões mais racionais e deliberadas. Além disso, a temperança melhora seu bem-estar físico e mental. Ao evitar excessos na comida, trabalho ou lazer, você pode manter uma melhor saúde e reduzir o estresse. Isso permite ter mais energia e foco para continuar melhorando a cada dia. Para começar a praticar a temperança, você pode iniciar com pequenas ações diárias. Estabeleça limites claros para si mesmo e comprometa-se a respeitá-los. Pratique a autodisciplina em suas decisões diárias e reflita sobre as consequências de suas ações. Com o tempo, essas pequenas mudanças se somarão e ajudarão a viver uma vida mais equilibrada e virtuosa. Em resumo, a temperança é um hábito essencial para quem quer ser melhor a cada dia. Ajuda a encontrar o equilíbrio, evitar excessos e viver de maneira mais consciente e deliberada. Como disse Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem dependência ansiosa sobre o futuro. Portanto, comecemos a praticar a temperança e a ser um pouco melhores a cada dia. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. Acesse artestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo. Hábito 2. Gestão das emoções. Vamos continuar com o segundo hábito crucial para ser 1% melhor a cada dia. A gestão das nossas emoções. Este é um dos pilares do estoicismo e algo que pode fazer uma grande diferença na nossa vida diária. Os estoicos como Sêneca e Epicteto falavam muito sobre a importância de controlar nossas emoções em vez de sermos controlados por elas. Nossas emoções não dependem tanto dos eventos externos, mas de como os interpretamos. A chave aqui é desenvolver a habilidade de gerir nossas reações emocionais de maneira eficaz. Então, como podemos gerir nossas emoções de maneira mais estoica? Aqui estão algumas estratégias que podemos usar. Praticar a auto-observação. Este é o primeiro passo. Reserve um momento para observar como você se sente e porquê. Está com raiva, triste, ansioso? Reconhecer suas emoções é crucial para poder geri-las. Questionar seus pensamentos. Quando sentir uma emoção intensa, pergunte-se se seus pensamentos sobre a situação são racionais. Os estoicos acreditavam em usar a razão para avaliar nossas percepções. Por exemplo, se você está com raiva porque alguém te interrompeu, pergunte-se se realmente vale a pena ficar com raiva por isso. Reenquadrar a situação. Tente ver a situação de uma perspectiva diferente. Em vez de focar no negativo, busque algo positivo ou neutro. Se você está frustrado porque algo não saiu como esperava, pense no que pode aprender com a situação. Aceitar o que não pode controlar. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Aceite que não pode controlar tudo e foque no que está sob seu controle, como suas próprias ações e respostas. Por que isso é importante para ser melhor a cada dia? A gestão das emoções permite manter a calma e a clareza mental, mesmo em situações difíceis. Isso não só melhora seu bem-estar pessoal, mas também ajuda a tomar decisões mais racionais e eficazes. Ao não se deixar levar por emoções negativas, você pode focar em seus objetivos e valores a longo prazo. Além disso, a capacidade de gerir suas emoções melhora suas relações com os outros. Quando não reage impulsivamente, é mais provável ter interações mais positivas e construtivas, criando um ambiente mais harmonioso tanto no trabalho quanto em casa. Os estoicos também praticavam técnicas de visualização negativa, onde imaginavam possíveis adversidades para se preparar mental e emocionalmente. Isso não significa ser pessimista, mas estar pronto para enfrentar qualquer desafio com equanimidade. Para incorporar a gestão emocional em sua vida diária, você pode começar com pequenas práticas. Por exemplo, toda vez que sentir uma emoção forte, reserve alguns segundos para respirar profundamente e refletir antes de reagir. Também pode praticar meditação ou mindfulness para melhorar sua auto-observação e controle emocional. Em resumo, a gestão das emoções é um hábito essencial para quem quer ser melhor a cada dia. Ao desenvolver essa habilidade, você pode se manter sereno e focado, independentemente das circunstâncias. Como disse Sêneca, a maior bênção da humanidade é a auto-observação. Então, comecemos a observar e gerir nossas emoções para viver uma vida mais equilibrada e virtuosa. Hábito 3. A visualização negativa. Vamos passar ao terceiro hábito essencial para ser 1% melhor a cada dia. A visualização negativa. Este é um exercício mental único e poderoso que os estoicos praticavam para se prepararem emocionalmente para as dificuldades e, ao mesmo tempo, apreciarem mais o que já tem. Sêneca disse Prepare-se em sua mente para as adversidades que possam ocorrer, pois, quando são esperadas, diminuem seu poder de causar dano. Este enfoque pode parecer contrário à nossa tendência natural de pensar no positivo, mas tem benefícios surpreendentes. Então, como podemos praticar a visualização negativa em nossa vida diária? Aqui estão algumas maneiras práticas. Imaginar cenários negativos. Dedique alguns minutos todos os dias para imaginar possíveis contratempos ou situações difíceis que você possa enfrentar. Não se trata de ser pessimista, mas de se preparar mentalmente. Pense em como você se sentiria e como poderia reagir. Isso ajuda a estar mais preparado e a reagir com calma se essas situações realmente ocorrerem. Apreciar o que você tem. Após imaginar cenários negativos, reflita sobre o que você já tem e que poderia perder. Este exercício ajuda a valorizar mais suas posses, relações e circunstâncias atuais. Quando reconhecemos a possibilidade de perder algo, tendemos a apreciá-lo mais. Desenvolver resiliência emocional. A visualização negativa ajuda a fortalecer sua resiliência emocional. Ao imaginar e aceitar a possibilidade de adversidades, você reduz o impacto emocional quando elas ocorrem. Isso permite enfrentar as dificuldades com uma mente mais clara e serena. Planejar soluções. Ao imaginar cenários negativos, você também pode pensar em possíveis soluções ou estratégias para manejá-los. Isso dá um sentido de controle e prepara você para agir de maneira eficaz em situações difíceis. Por que é importante praticar a visualização negativa para ser melhor a cada dia? Por que ajuda a estar mentalmente preparado para os desafios e a apreciar mais o que você tem? Este hábito permite reduzir o medo e a ansiedade diante do desconhecido, já que você está preparado para enfrentar diferentes situações. Ao estar mais preparado e menos surpreendido pelas adversidades, você pode manejá-las de maneira mais eficaz. Além disso, a visualização negativa ajuda a viver mais plenamente no presente. Ao valorizar mais o que você tem, você experimenta uma maior gratidão e satisfação em sua vida diária. Isso não só melhora seu bem-estar emocional, mas também motiva a continuar melhorando e apreciando cada momento. Para começar a praticar a visualização negativa, encontre um momento tranquilo todos os dias para refletir. Imagine possíveis contratempos e como poderia manejá-los. Em seguida, tire um momento para apreciar o que você tem e reconhecer seu valor. Este simples exercício pode ter um impacto profundo em sua perspectiva e na sua capacidade de enfrentar a vida com mais resiliência e gratidão. Em resumo, a visualização negativa é um hábito poderoso que pode transformar sua maneira de enfrentar os desafios e de valorizar sua vida. Ajuda a estar preparado para as adversidades e a viver com maior gratidão e satisfação. Como disse Sêneca, prepare-se em sua mente para as adversidades que possam ocorrer, pois quando são esperadas, diminuem seu poder de causar dano. Portanto, comecemos a praticar a visualização negativa e a ser um pouco melhores a cada dia. Hábito 4 Manter uma mente aberta e aprender continuamente Vamos ao quarto hábito essencial para ser 1% melhor a cada dia. Manter uma mente aberta e aprender continuamente. Este hábito é fundamental para o crescimento pessoal e a adaptação às mudanças que a vida nos apresenta. Epicteto disse Só o educado é livre. Esta citação sublinha a importância da aprendizagem contínua como um caminho para a liberdade e o crescimento. Os estoicos acreditavam firmemente na educação e na melhoria constante de si mesmo através do conhecimento. Então, como podemos manter uma mente aberta e nos comprometer com a aprendizagem contínua em nossa vida diária? Aqui estão algumas estratégias práticas. Ler regularmente Os livros são uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Dedique tempo todos os dias para ler. Não importa se são livros de filosofia, ciência, história ou até mesmo ficção, sempre há algo novo para aprender. Ler expande sua perspectiva e ajuda a ver o mundo de maneira diferente. Buscar novas experiências Saia da sua zona de conforto e busque experiências que o desafiem e lhe ensinem algo novo. Pode ser aprender um novo idioma, experimentar uma atividade diferente ou viajar para um lugar desconhecido. Essas experiências enriquecem sua vida e lhe proporcionam novas habilidades e conhecimentos. Ouvir os outros Todos têm algo a nos ensinar. Mantenha uma mente aberta e ouça as perspectivas dos outros, mesmo que não concorde com elas. Este enfoque ajuda a aprender diferentes pontos de vista e a ampliar sua compreensão do mundo. Refletir sobre suas experiências Reserve um tempo para refletir sobre o que aprendeu a cada dia. Pense em como pode aplicar esse conhecimento em sua vida diária e como isso pode ajudá-lo a melhorar. A reflexão é uma parte crucial do processo de aprendizagem. Fazer cursos e workshops Aproveite as oportunidades de educação formal e informal. Inscrever-se em cursos, assistir a workshops ou seminários pode lhe proporcionar conhecimentos especializados e manter sua mente ativa. Existem muitas plataformas online que oferecem cursos gratuitos ou a baixo custo em uma variedade de temas. Manter a curiosidade A curiosidade é o motor da aprendizagem. Mantenha uma atitude curiosa e questione o mundo ao seu redor. Não tenha medo de fazer perguntas e buscar respostas. A curiosidade o impulsiona a explorar e descobrir novas coisas constantemente. Por que é importante manter uma mente aberta e aprender continuamente para ser melhor a cada dia? Por que a aprendizagem constante o mantém adaptável e preparado para enfrentar desafios? Permite crescer e evoluir tanto pessoal quanto profissionalmente. Ao adquirir novas habilidades e conhecimentos, você pode melhorar sua vida e contribuir mais efetivamente para sua comunidade. Além disso, a aprendizagem contínua ajuda a manter a mente ativa e saudável. Estudos demonstraram que a aprendizagem contínua pode melhorar a função cerebral e reduzir o risco de doenças cognitivas. Também proporciona um senso de propósito e satisfação, já que sempre há algo novo para descobrir e aprender. Para começar a praticar este hábito, estabeleça metas de aprendizagem a curto e longo prazo. Dedique tempo todos os dias para ler, explorar novas experiências e refletir sobre o que aprendeu. Mantenha uma atitude curiosa e aberta e busque continuamente oportunidades para expandir seu conhecimento. Em resumo, manter uma mente aberta e aprender continuamente é um hábito essencial para o crescimento pessoal e a adaptação. Ajuda a ser mais adaptável, a melhorar sua vida e a manter uma mente ativa e saudável. Como disse Epicteto, só o educado é livre. Portanto, comecemos a cultivar este hábito e a ser um pouco melhores a cada dia. Hábito 5. Praticar o minimalismo. Vamos ao quinto hábito essencial para ser 1% melhor a cada dia. Praticar o minimalismo. Este enfoque não se refere apenas a reduzir a desordem física, mas também a simplificar nossas vidas em geral, concentrando-se no que realmente importa. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, disse Não é pobre quem tem pouco, mas quem muito deseja. Este princípio nos convida a refletir sobre nossas verdadeiras necessidades e a nos livrar do supérfluo. Então, como podemos praticar o minimalismo em nossa vida diária? Aqui estão algumas estratégias práticas. Desfazer-se da desordem. Comece revisando suas pertenças e desfazendo-se do que não precisa. Isso não se aplica apenas a objetos materiais, mas também a compromissos e atividades que não agregam valor à sua vida. Menos coisas e menos compromissos podem se traduzir em menos estresse e mais tempo para o que realmente importa. Priorizar o essencial. Identifique o que é realmente importante para você e concentre-se nisso. Isso pode incluir relações significativas, metas pessoais e atividades que você é apaixonado. Ao priorizar o essencial, você pode viver de maneira mais intencional e satisfatória. Simplificar a tomada de decisões. Elimine a sobrecarga de opções em sua vida diária. Você pode fazer isso estabelecendo rotinas, utilizando uma vestimenta simples ou reduzindo as opções em sua dieta. Menos decisões pequenas permitem que você reserve sua energia mental para as decisões importantes. Valorizar a qualidade sobre a quantidade. Em vez de acumular muitas coisas, concentre-se em ter menos, mas de melhor qualidade. Isso se aplica a objetos, relações e experiências. Valorizar a qualidade ajuda a apreciar mais o que você tem e a viver de maneira mais consciente. Praticar a gratidão. Ao simplificar sua vida, é mais fácil apreciar o que realmente tem. Praticar a gratidão regularmente ajuda a focar no positivo e a valorizar as pequenas coisas que tornam a vida especial. Como vimos anteriormente, a gratidão é uma poderosa ferramenta para o bem-estar. Reduzir o consumo. Avalie seus hábitos de consumo e procure maneiras de reduzi-los. Isso não só beneficia seu bem-estar pessoal, mas também o meio ambiente. Compre apenas o que realmente precisa e busque alternativas sustentáveis e responsáveis. Por que é importante praticar o minimalismo para ser melhor a cada dia? Porque simplificar sua vida permite que você se concentre no que realmente importa, reduzindo o estresse e aumentando sua satisfação e bem-estar. O minimalismo ajuda a se libertar da desordem física e mental, criando espaço para o crescimento e a realização pessoal. Além disso, o minimalismo permite viver de maneira mais consciente e deliberada. Ao reduzir o consumo e as distrações, você pode se concentrar em suas metas e valores e viver de acordo com eles. Isso não só melhora sua qualidade de vida, mas também permite que você contribua de maneira mais efetiva para sua comunidade e para o mundo. Para começar a praticar o minimalismo, escolha uma área de sua vida para simplificar. Pode ser sua casa, sua agenda, seus hábitos de consumo ou suas relações. Dedique tempo para avaliar o que realmente precisa e livre-se do supérfluo. Pratique a gratidão e concentre-se na qualidade sobre a quantidade. Em resumo, praticar o minimalismo é um hábito essencial para simplificar sua vida e focar no que realmente importa. Ajuda a reduzir o estresse, aumentar seu bem-estar e viver de maneira mais consciente e deliberada. Como disse Sêneca, não é pobre quem tem pouco, mas quem muito deseja. Portanto, comecemos a praticar o minimalismo e a ser um pouco melhores a cada dia. Hábito 6. Praticar a resiliência. Vamos com o sexto hábito essencial para ser um por cento melhor a cada dia. Praticar a resiliência. A resiliência é a capacidade de se recuperar das adversidades e seguir em frente com força e determinação. É um pilar fundamental do estoicismo e uma habilidade crucial para enfrentar os desafios da vida. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu. A vida não é nem boa nem má, mas um lugar para o bem e o mal. Esse enfoque nos lembra que nossa atitude diante dos eventos é o que determina nossa experiência deles. Então, como podemos praticar a resiliência em nossa vida diária? Aqui estão algumas estratégias práticas. Aceitar a realidade. A resiliência começa com aceitar as circunstâncias tal como são, sem negá-las nem minimizá-las. Reconhecer a realidade permite enfrentá-la com clareza e tomar decisões informadas. Essa aceitação é o primeiro passo para se adaptar e superar os desafios. Desenvolver uma mentalidade de crescimento. Acredite na sua capacidade de aprender e melhorar através das dificuldades. Em vez de ver os obstáculos como barreiras intransponíveis, encare-os como oportunidades para crescer e se desenvolver. Essa mentalidade permite abordar os desafios com uma atitude proativa. Buscar apoio. A resiliência não significa enfrentar tudo sozinho. Busque o apoio de amigos, familiares ou profissionais quando necessário. Falar sobre seus problemas e receber apoio emocional pode fortalecer sua capacidade de lidar com o estresse e as dificuldades. Cuidar de si mesmo. Manter um bom cuidado pessoal é essencial para a resiliência. Isso inclui cuidar da sua saúde física, emocional e mental. Pratique hábitos saudáveis como exercício regular, uma dieta equilibrada, sono adequado e técnicas de manejo do estresse como meditação ou respiração profunda. Estabelecer metas realistas. Defina objetivos alcançáveis e trabalhe neles de maneira constante. Ter metas claras dá um senso de propósito e direção. Crucial para manter a motivação e a resiliência. Celebre suas conquistas, por menores que sejam, e use esses sucessos como impulso para seguir em frente. Praticar a flexibilidade. A vida é imprevisível e as circunstâncias podem mudar rapidamente. Pratique a flexibilidade e a capacidade de se adaptar a novas situações. Estar aberto a ajustar seus planos e expectativas ajuda a lidar melhor com surpresas e contratempos. Por que é importante praticar a resiliência para ser melhor a cada dia? Porque a resiliência permite enfrentar os desafios com uma atitude positiva e proativa. Ajuda a se recuperar mais rapidamente das dificuldades e a manter o foco em suas metas a longo prazo. A resiliência não só melhora a capacidade de lidar com o estresse, mas também fortalece a autoestima e a confiança em si mesmo. Além disso, praticar a resiliência permite viver uma vida mais equilibrada e satisfatória. Ajuda a ver as dificuldades como oportunidades para aprender e crescer, em vez de obstáculos intransponíveis. Essa perspectiva permite enfrentar a vida com mais coragem e determinação, o que, por sua vez, ajuda a continuar melhorando e crescendo a cada dia. Para começar a praticar a resiliência, identifique áreas da sua vida onde possa aplicar essas estratégias. Aceite a realidade das suas circunstâncias, desenvolva uma mentalidade de crescimento e busque o apoio necessário. Cuide de si mesmo e estabeleça metas realistas, praticando a flexibilidade quando necessário. Em resumo, praticar a resiliência é um hábito essencial para enfrentar os desafios da vida com força e determinação. Ajuda a se recuperar das adversidades, a manter o foco nas suas metas e a viver de maneira mais equilibrada e satisfatória. Como disse Marco Aurélio, a vida não é nem boa nem má, mas um lugar para o bem e o mal. Portanto, comecemos a praticar a resiliência e a ser um pouco melhores a cada dia. Hábito 7. Praticar a autodisciplina Bem, agora chegamos ao sétimo hábito essencial para ser um por cento melhor a cada dia. Praticar a autodisciplina A autodisciplina é fundamental para alcançar qualquer objetivo e viver de acordo com nossos valores. É a capacidade de nos controlarmos e tomarmos decisões consistentes e deliberadas. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu Não hajas como se fosses viver dez mil anos. Teu destino pende por um fio. Enquanto viveres e te for possível, se bom. Esta citação sublinha a importância de viver de maneira disciplinada e no presente. Então, como podemos desenvolver e manter a autodisciplina em nossa vida diária? Aqui estão algumas estratégias práticas. Estabelecer metas claras A autodisciplina começa com ter objetivos claros e específicos. Saber o que você quer alcançar dá direção e propósito. Defina suas metas a curto e longo prazo e certifique-se de que sejam realistas e alcançáveis. Criar um plano de ação Uma vez que tenha suas metas claras, elabore um plano de ação detalhado. Divida seus objetivos em passos menores e manejáveis. Isso torna o processo menos avassalador e permite seguir progredindo de maneira constante. Estabelecer rotinas As rotinas diárias podem ser muito úteis para desenvolver a autodisciplina. Ter um horário estruturado reduz a necessidade de tomar decisões constantes sobre o que fazer a seguir. Por exemplo, você pode estabelecer uma rotina matinal que inclua exercício, meditação e planejamento do dia. Praticar a gratificação adiada A capacidade de adiar a gratificação imediata em favor de recompensas a longo prazo é uma parte essencial da autodisciplina. Aprenda a dizer não às tentações momentâneas e foque em seus objetivos a longo prazo. Por exemplo, se estiver trabalhando em um projeto importante, evite distrações como redes sociais até que complete suas tarefas. Monitorar seu progresso Mantenha um registro do seu progresso em direção às suas metas. Isso ajuda a manter o foco e a motivação. Você pode usar um diário, um aplicativo ou qualquer outra ferramenta que permita acompanhar seu avanço e ajustar seu plano, se necessário. Ser amável Consigo mesmo A autodisciplina não significa ser duro consigo mesmo. É importante ser paciente e compreensivo com seus próprios erros e falhas. Aprenda com eles e siga em frente sem se punir. Lembre-se de que o crescimento e a melhoria são processos contínuos. Por que é importante praticar a autodisciplina para ser melhor a cada dia? Porque a autodisciplina permite manter o foco em seus objetivos e avançar de maneira constante. Ajuda a superar a procrastinação e a tomar decisões mais conscientes e deliberadas. Isso não só melhora sua produtividade, mas também dá uma sensação de realização e satisfação. Além disso, a autodisciplina permite viver de acordo com seus valores e princípios. Ao ser consistente em suas ações, você pode construir uma vida que reflita suas verdadeiras prioridades e aspirações. Isso dá uma base sólida para enfrentar os desafios e continuar crescendo a cada dia. Para começar a praticar a autodisciplina, escolha uma área específica da sua vida onde queira melhorar. Estabeleça metas claras, crie um plano de ação e estabeleça rotinas que ajudem a manter o foco. Pratique a gratificação adiada e monitore seu progresso regularmente. Com o tempo, esses hábitos se tornarão parte da sua vida diária e o ajudarão a ser 1% melhor a cada dia. Em resumo, praticar a autodisciplina é um hábito essencial para alcançar suas metas e viver de acordo com seus valores. Permite manter o foco, superar a procrastinação e tomar decisões mais conscientes e deliberadas. Como disse Marco Aurélio, enquanto viveres e te for possível, ser bom. Portanto, comecemos a praticar a autodisciplina e a ser um pouco melhores a cada dia. Hábito 8. Praticar a empatia. Vamos ao oitavo hábito essencial para ser 1% melhor a cada dia. Praticar a empatia. A empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Este hábito é fundamental para construir relacionamentos saudáveis, promover a compaixão e a cooperação e viver em harmonia com aqueles ao nosso redor. Os estoicos também reconheciam a importância de entender e respeitar as emoções e perspectivas dos outros para viver uma vida virtuosa e equilibrada. Então, como podemos desenvolver e manter a empatia em nossa vida diária? Aqui estão algumas estratégias práticas. Ouvir ativamente. Quando estiver conversando com alguém, pratique a escuta ativa. Isso significa prestar atenção total ao que a pessoa está dizendo, sem interromper, e responder de maneira que mostre que você realmente entende suas palavras e sentimentos. Faça perguntas esclarecedoras e demonstre interesse genuíno. Colocar-se no lugar do outro. Tente ver a situação do ponto de vista da outra pessoa. Pergunte-se como você se sentiria se estivesse na posição dela. Esse exercício mental ajuda a compreender melhor os sentimentos e as motivações dos outros. Praticar a mente aberta. Esteja aberto a perspectivas diferentes das suas. Reconheça que todos têm experiências de vida e pontos de vista únicos que influenciam suas opiniões e comportamentos. Evite julgamentos precipitados e esteja disposto a aprender com os outros. Mostrar compaixão. Demonstre gentileza e compreensão nas suas interações diárias. Pequenos atos de compaixão, como oferecer ajuda ou uma palavra amiga, podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas ao seu redor. Reconhecer e validar as emoções dos outros. Quando alguém compartilha seus sentimentos com você, reconheça e valide essas emoções. Diga coisas como Entendo que você está se sentindo assim ou parece que isso é realmente importante para você. Isso mostra que você respeita e valoriza os sentimentos da outra pessoa. Praticar a autorreflexão. Reserve um tempo para refletir sobre suas próprias emoções e como elas afetam suas interações com os outros. A autorreflexão pode ajudar a aumentar sua autoconsciência e melhorar sua capacidade de empatizar com os outros. Por que é importante praticar a empatia para ser melhor a cada dia? Porque a empatia fortalece seus relacionamentos, melhora a comunicação e promove um ambiente de respeito e compreensão mútua. Isso não só melhora sua vida pessoal e profissional, mas também contribui para uma comunidade mais harmoniosa e cooperativa. A empatia ajuda a construir conexões mais profundas e significativas com os outros, o que pode levar a uma maior satisfação e bem-estar emocional. Para começar a praticar a empatia, escolha uma situação ou um relacionamento em que você possa se concentrar. Pratique a escuta ativa, coloque-se no lugar do outro e demonstre compaixão nas suas interações. Com o tempo, esses hábitos se tornarão uma parte natural de sua vida diária, ajudando-o a ser 1% melhor a cada dia. Em resumo, praticar a empatia é um hábito essencial para construir relacionamentos saudáveis e viver de maneira mais harmoniosa e compassiva. Ajuda a fortalecer seus laços com os outros, promove a cooperação e contribui para um ambiente mais positivo e compreensivo. Portanto, comecemos a praticar a empatia e a ser um pouco melhores a cada dia. Hábito 9 Praticar a gratidão Vamos ao nono hábito essencial para ser 1% melhor a cada dia. Praticar a gratidão A gratidão é a prática de reconhecer e apreciar as coisas boas da vida. Este hábito é fundamental para aumentar o bem-estar emocional, fortalecer os relacionamentos e promover uma perspectiva positiva. Os estoicos, como Seneca, frequentemente destacavam a importância de valorizar o presente e agradecer pelo que temos, em vez de nos concentrarmos no que nos falta. Então, como podemos desenvolver e manter a gratidão em nossa vida diária? Aqui estão algumas estratégias práticas. Manter um diário de gratidão Dedique alguns minutos todos os dias para escrever sobre as coisas pelas quais você é grato. Isso pode incluir pequenas coisas como um bom café pela manhã ou grandes realizações, como a saúde e a família. Escrever essas coisas ajuda a manter o foco no positivo. Expressar gratidão às pessoas Faça um esforço consciente para agradecer as pessoas ao seu redor. Isso pode ser um simples obrigado por um gesto gentil ou uma carta de gratidão para alguém que teve um impacto significativo na sua vida. Expressar gratidão fortalece os laços e promove sentimentos de bem-estar. Praticar a gratidão consciente Durante o dia, reserve um momento para parar e refletir sobre o que você aprecia no momento presente. Pode ser a beleza da natureza, uma refeição deliciosa ou um momento de silêncio e paz. A prática da gratidão consciente ajuda a apreciar mais os pequenos momentos da vida. Relembrar Momentos positivos Passe algum tempo lembrando eventos positivos e felizes do passado. Reviver essas memórias pode trazer um sentimento de alegria e gratidão pelo que já experimentou e pelo que ainda está por vir. Adotar uma perspectiva positiva Tente ver os desafios e dificuldades como oportunidades para crescimento e aprendizado. Mesmo em situações difíceis, encontrar algo pelo qual ser grato pode mudar sua perspectiva e aumentar sua resiliência. Compartilhar a gratidão Compartilhe o que você é grato com amigos e familiares. Isso pode ser feito em conversas diárias, durante refeições ou em reuniões familiares. Compartilhar a gratidão fortalece as conexões e cria um ambiente positivo e de apoio. Por que é importante praticar a gratidão para ser melhor a cada dia? Porque a gratidão aumenta a felicidade, reduz o estresse e melhora a saúde mental. Pessoas que praticam a gratidão regularmente tendem a ser mais otimistas, satisfeitas com a vida e têm melhores relações interpessoais. A gratidão também ajuda a focar no que é realmente importante, promovendo um sentimento de contentamento e paz interior. Para começar a praticar a gratidão, escolha uma ou mais estratégias mencionadas acima e incorpore-as em sua rotina diária. Com o tempo, a prática regular da gratidão se tornará uma parte natural de sua vida, ajudando-o a ser um por cento melhor a cada dia. Em resumo, praticar a gratidão é um hábito essencial para aumentar o bem-estar emocional e viver uma vida mais plena e satisfatória. Ajuda a focar no positivo, a apreciar as pequenas coisas e a fortalecer os relacionamentos. Portanto, comecemos a praticar a gratidão e a ser um pouco melhores a cada dia. Alguma vez você já sentiu que está lutando contra o universo, tentando forçar as coisas a saírem do jeito que você quer? Vou te dizer uma coisa. A vida não funciona assim. Pare de forçar. Respire. E adote a filosofia estoica. Sim, aqueles antigos sábios que entendiam que o verdadeiro poder reside em aceitar o que não podemos mudar. No vídeo de hoje, vou te ensinar, graças à filosofia estoica, que em vez de se angustiar tentando encaixar peças que claramente não se encaixam, você deve deixar que o silêncio te guie, apreciar as coisas simples e permitir que a vida flua em seu próprio ritmo. Porque no final, forçar só te leva à frustração, enquanto soltar te leva à paz. Não é isso que todos buscamos? E não se esqueça de acompanhar todos os ensinamentos, pois algum deles pode ser a mudança que você busca na sua vida. Vamos começar? 1. Viver plenamente no presente. Há algo ironicamente libertador na ideia de que não é preciso forçar as coisas o tempo todo. Mas claro, não se assuste. Não estou aqui para te oferecer uma fórmula mágica que resolverá todos os seus problemas. Nem para proclamar que você deve se render à apatia universal. Não, a chave é muito mais sutil e muitas vezes mais simples do que gostaríamos de admitir. Primeiro, vamos falar do silêncio. Sim, esse silêncio que às vezes é tão incômodo, que te faz sentir como se estivesse em uma competição para ver quem consegue evitar falar por mais tempo sem perder a cabeça. Mas aqui está o truque. O silêncio não é apenas a ausência de ruído. É uma ferramenta poderosa quando usada com intenção. Imagine que você está tentando resolver um quebra-cabeça. Se você se sente sobrecarregado pela pressão de encontrar a peça certa, o silêncio te oferece o espaço necessário para clarear seus pensamentos e ver as coisas de uma perspectiva nova. Quando você se mergulha no constante bulício da vida moderna, muitas vezes esquecemos que o silêncio pode ser uma pausa bem-vinda. Não é necessário forçar uma conversa ou se apressar para tomar decisões. Às vezes tudo o que você precisa é de um momento de calma para permitir que as soluções se apresentem sozinhas. Pense no silêncio como o tempo de resfriamento de uma máquina. Evita o superaquecimento e permite um desempenho ótimo. Agora sobre a alegria nas coisas simples. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira satisfação não vem da acumulação de objetos ou de grandes conquistas, mas de apreciar o que temos no momento presente. É fácil cair na armadilha de acreditar que a felicidade está em um próximo grande sucesso ou em uma compra impulsiva. Mas você já parou para pensar na serenidade que pode encontrar em uma xícara de café quente pela manhã ou no abraço de um amigo próximo. Para ilustrar, imagine que você está em uma corrida interminável para ter mais. É como estar em uma esteira que nunca para. Quanto mais você corre, mais se afasta do seu destino. No entanto, se em vez de perseguir o horizonte você simplesmente parar para olhar a paisagem ao seu redor, perceberá que há beleza e alegria no momento presente. Você não precisa forçar uma sensação de plenitude nem seguir uma série de passos predeterminados. A simplicidade é um convite para encontrar alegria no cotidiano, sem complicações. Então, da próxima vez que se sentir tentado a forçar as coisas, seja nos seus relacionamentos, no seu trabalho ou nas suas aspirações pessoais, lembre-se de que o silêncio e a simplicidade são seus aliados. Ao permitir-se momentos de calma e ao apreciar as pequenas coisas da vida, você está se dando a oportunidade de se conectar com uma forma mais autêntica de alegria. A filosofia estoica em sua essência nos convida a encontrar satisfação no presente e a soltar as rédeas da pressão constante. Assim, se alguma vez se encontrar preso no frenesi de forçar uma solução ou na busca desesperada por mais, dê um passo atrás, abrace o silêncio, saboreie a simplicidade e deixe que a vida se desenrole sem o peso das suas expectativas exageradas. Lembre-se, a verdadeira paz não está na busca frenética por mais, mas na apreciação tranquila do que você já tem. 2. Compreender a impermanência da vida Alguma vez você já parou para pensar na natureza caprichosa da vida? É como se tudo ao seu redor estivesse em uma espécie de dança caótica, mudando sem aviso prévio e desafiando suas expectativas. E você ali no meio tentando controlar cada reviravolta, esforçando-se para que tudo saia conforme seu plano mestre. Mas não parece um pouco absurdo querer que um rio flua na direção contrária só porque você quer? A vida, assim como o rio, tem seu próprio curso e, surpreendentemente, não se ajusta às nossas demandas. A impermanência é a única constante na vida. Embora possa parecer um truque do destino, é uma verdade. Imagine que a vida é como uma peça de teatro em que o roteiro muda no meio da cena e os atores improvisam suas falas. Forçar que tudo siga um roteiro rígido só leva a frustrações. A filosofia estoica, por exemplo, nos ensina a aceitar o mudança com serenidade, a não nos apegar ao que não podemos controlar. É como tentar segurar areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Agora não estamos aqui para te fazer sentir mal por não ter tudo sob controle, mas sim para te oferecer uma alternativa mais sensata. Aprender a viver com a impermanência, em vez de lutar contra o fluxo natural da vida. Por que não aprender a dançar com ele? Isso requer um pouco de paciência e uma dose de humildade, mas o resultado é libertador. Primeiro, foque em apreciar os momentos presentes. Sim, esses momentos que você frequentemente ignora enquanto está ocupado planejando o futuro ou lamentando o passado. Pense neles como pequenos raios de luz em um dia nublado. Assim como um diamante bruto, cada instante tem seu próprio valor. Se você apenas se der ao trabalho de notá-lo. Não permita que a ansiedade ou a decepção te roubem a capacidade de desfrutar do que você tem agora. Se o presente é um presente, por que tratá-lo como uma obrigação? Depois, pare de forçar as coisas. Imagine que você está tentando encaixar uma peça de quebra-cabeça em um lugar onde claramente não cabe. Quanto mais você força, mais dano faz. A vida frequentemente nos apresenta desafios e oportunidades que parecem fora de lugar, mas isso não significa que devemos nos obrigar a encaixar neles à força. Aceite que algumas peças simplesmente não vão se encaixar e siga em frente. Às vezes, a verdadeira sabedoria está em saber quando soltar. A paciência é outra ferramenta vital. Não se trata de esperar sem fazer nada, mas de aprender a se mover com o ritmo natural das coisas. Se você se encontra preso em uma situação que não pode mudar imediatamente, use esse tempo para crescer, refletir e se preparar para quando a oportunidade de agir chegar. A paciência não é passividade, é uma forma ativa de enfrentar a incerteza com calma e determinação. Finalmente, ao refletir sobre tudo isso, lembre-se de que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. Cada mudança, cada desafio, é simplesmente uma parte da jornada. Em vez de forçar uma direção específica, aprenda a apreciar a paisagem mutante e a confiar que cada curva do caminho tem algo a oferecer. Em resumo, parar de forçar as coisas não significa desistir, mas ajustar suas expectativas e abraçar a impermanência com uma atitude aberta e flexível. A vida não segue um roteiro fixo. Em vez de lutar contra a corrente, aprenda a navegar por ela. Talvez você se surpreenda com o quanto pode aproveitar a viagem quando parar de tentar controlar tudo. Lembre-se, meu amigo, você não pode forçar o rio, mas pode aprender a navegar em suas correntes. 3. O poder da aceitação Quantas vezes você já viu alguém tentando encaixar um quadrado em um buraco redondo? É uma cena bastante deprimente, não é? Como quando você tenta forçar um relacionamento que claramente está mais quebrado do que a tela de um celular que caiu do décimo andar. A verdade é que, na vida, muitos de nós estamos empenhados em mudar coisas que simplesmente não podemos mudar. E, em vez de aceitar, nos dedicamos a lutar contra as ondas enquanto o mar segue seu curso, indiferente aos nossos esforços. A aceitação não é resignação. É, na verdade, uma forma de artilharia pesada. É a capacidade de enfrentar as situações com a calma de um monge budista e a clareza de um cristal recém-pulido. Não se trata de sentar e esperar que tudo passe ou se resignar ao seu destino com a esperança de que algo mude magicamente. É mais como reconhecer que você está em um campo de batalha e, em vez de tentar mudar o terreno, decidir como usar melhor as armas que você tem. Imagine que você está em uma partida de xadrez. As peças estão no tabuleiro. E, por mais que você queira, não pode mudar sua posição. Não pode simplesmente dizer Ah, que ótimo, vou mover o peão para que fique em uma posição vencedora. Isso seria um pouco absurdo. O que você pode fazer, em vez disso, é olhar o tabuleiro com a mente clara, avaliar suas opções e tomar decisões baseadas no que realmente está diante de você. A aceitação é como isso. Olhar as peças e jogar com o que há, em vez de tentar mudar as regras do jogo. Isso está muito alinhado com a filosofia estoica. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está na capacidade de aceitar o que não podemos mudar e concentrar-nos em nossas próprias respostas e ações. Epicteto, um antigo sábio romano, disse algo que ainda ressoa hoje. Não é o que te acontece, mas como você reage a isso que realmente importa. É como ter uma bússola interna que te guie através da tempestade. Não importa o quanto o vento sopre. Agora você pode estar pensando Claro, tudo isso soa ótimo na teoria, mas na prática, como faço para aceitar e não forçar? Bem, aqui vai uma dica. Imagine que a vida é uma dança. Às vezes a música muda e te tira do ritmo. Em vez de continuar dançando como se tudo fosse continuar igual, aceite a mudança e adapte seus passos. Se você se esforçar para manter o mesmo ritmo enquanto a música muda, só vai pisar nos pés e acabar cansado. Em vez disso, se a melodia mudou, você pode ajustar seus movimentos e aproveitar a dança. Então, como você pode aplicar isso à sua vida diária? Primeiro, identifique as coisas que realmente estão fora do seu controle. Você não pode controlar o trânsito, mas pode decidir se vai se irritar toda vez que ficar preso ou se prefere ouvir um bom podcast. Você não pode controlar a atitude dos outros, mas pode escolher como reagir a eles. Em vez de forçar as situações para que se encaixem no seu molde perfeito, aceite a realidade e ajuste suas expectativas. Em conclusão, a aceitação não é uma rendição ao destino, mas uma demonstração de força. É um exercício de clareza mental e paz interior, um caminho para evitar o desgaste de lutar contra correntes que você não pode mudar. É um lembrete de que, em vez de forçar, é mais sábio aceitar, adaptar e seguir em frente. Como bem dizia Marco Aurélio, se não puder mudar a direção do vento, ajuste as velas para chegar ao seu destino. Quatro, aprender a deixar ir. Alguma vez você já tentou empurrar uma porta que claramente diz puxe? Aquele momento em que você se esforça com todas as suas forças e a porta não se move, porque está projetada para abrir na direção oposta. Bem, é assim que você parece quando tenta forçar algo que simplesmente não está destinado a ser. Aprender a deixar ir não significa desistir de tudo, nem se render como um marinheiro sem esperança em um barco à deriva. Significa, na verdade, entender que algumas coisas estão fora do seu controle e aceitar essa realidade com uma mistura de serenidade e pragmatismo. E acredite, é muito mais fácil dizer do que fazer. Primeiro, vamos fazer um pouco de filosofia estoica. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira paz interior vem de aceitar o que não podemos mudar. É como se sua vida fosse uma série de quadros em uma galeria. Há certas coisas nesses quadros que você pode modificar, como a cor da moldura ou a iluminação. Mas há outros elementos, como a paisagem ou os retratos em si, que estão ali para ficar. Lutar contra o que já está pintado na tela é um desperdício de energia. Imagine que você está tentando controlar o clima. Você realmente tenta. Compra um casaco para cada estação, usa cremes para a pele que prometem protegê-lo de todos os tipos de umidade e se inscreve em todos os aplicativos meteorológicos. Mas o clima, assim como muitos outros aspectos da vida, não pode ser controlado. Forçar as coisas nesses casos é como tentar fazer um cacto florescer no Ártico. É simplesmente impraticável e te fará mais mal do que bem. Então como você pode aplicar isso na sua vida diária? Bem, comece identificando o que você realmente pode controlar e o que não pode. Se você está em um relacionamento que claramente chegou ao fim, tentar forçá-lo a continuar é como tentar colocar gasolina em um carro sem motor. Aceitar que algumas coisas devem terminar te libera de cargas desnecessárias e te permite encontrar novas oportunidades, sem estar preso ao que já não funciona. Aqui vai uma estratégia simples, mas eficaz. Escreva uma lista de coisas que te preocupam. Depois, ao lado de cada item, anote se você pode fazer algo para mudar essa situação ou se é algo completamente fora do seu alcance. Isso não é mágica, mas te ajudará a esclarecer o que merece sua energia e o que é melhor deixar passar. No final do dia, aprender a deixar ir é um ato de libertação. Não é uma rendição ou um sinal de fraqueza, mas uma sabedoria prática para viver uma vida mais leve e livre de cargas desnecessárias. É como limpar seu armário e se desfazer das roupas que você não usa. No começo pode parecer doloroso, mas no final você se sente renovado e pronto para algo novo. A vida nem sempre se ajusta aos nossos planos e expectativas. E está tudo bem. Entender e aceitar que algumas coisas simplesmente estão fora do nosso controle nos permite viver de maneira mais plena, sem estar constantemente frustrado pelo que não podemos mudar. Então, da próxima vez que sentir que está empurrando uma porta que claramente deve ser puxada, lembre-se, às vezes a melhor forma de avançar é simplesmente deixar ir. Deixar ir não é desistir. É ter a coragem de aceitar o que não pode ser mudado. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. Acesse artestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo. 5. Pratique a atenção plena Alguma vez você já tentou abrir uma porta empurrando com todas as suas forças, só para perceber que ela estava projetada para ser puxada? É assim que nos enfrentamos à vida quando tentamos forçar as coisas. Suamos, nos irritamos, e no melhor dos casos acabamos apenas com uma ferida no ego. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira mais simples de abrir as portas da vida sem se machucar? Aqui está o truque. Praticar a atenção plena. A atenção plena, ou mindfulness, é como ter um manual de instruções para a sua mente. Imagine que você está em uma cafeteria, tomando um café tranquilamente. Em vez de se estressar com a conta que chega no final da tarde ou com aquele meio interminável, você simplesmente se concentra no aroma do café, na textura da xícara, no sabor que fica no seu paladar. É um momento em que você se permite estar completamente consciente de suas próprias emoções e pensamentos, sem julgá-los de forma apocalíptica. Isso pode soar como se estivesse vendendo uma poção mágica, mas é uma estratégia bastante simples e eficaz. Praticar a atenção plena é como treinar sua mente para ser um observador, mais do que um juiz. Em vez de lutar contra suas emoções ou pensamentos, você os observa, os reconhece e permite que passem sem se deixar levar por eles. É como ser um espectador no teatro da sua própria vida, onde os dramas se desenrolam e depois se dissipam, sem que você precise se envolver em cada cena. É aqui que entram os estoicos, aqueles filósofos da Grécia Antiga que pareciam ter todas as respostas. Eles já entendiam que não se trata de forçar as coisas, mas de aceitar o que é e trabalhar com isso. Em vez de tentar mudar o mundo ao seu redor, trata-se de mudar sua reação a ele. E aqui vem a parte crucial. A atenção plena é a ferramenta que te ajuda a fazer isso sem enlouquecer no processo. Para colocar em perspectiva, pense em como seria sua vida se você não fosse tão rígido em sua abordagem. Se, em vez de forçar as coisas, você se adaptasse e aceitasse as circunstâncias, poderia se sentir menos estressado e mais em paz. Imagine que você está em uma estrada com trânsito intenso. Você poderia se frustrar, gritar e buzinar como se sua vida dependesse disso, ou poderia aceitar a situação, ouvir um podcast interessante e relaxar enquanto o tráfego avança. A diferença é fundamental. Ao aceitar e se adaptar, você reduz o estresse e a ansiedade e se permite viver plenamente no presente. Então, como você pode aplicar a atenção plena em sua vida diária? Primeiro, comece com pequenos exercícios. Dedique alguns minutos por dia para observar seus pensamentos e emoções sem julgá-los. Pergunte a si mesmo, como me sinto neste momento? E simplesmente aceite. Você não precisa fazer nada a respeito, apenas observe. Segundo, pratique a paciência. Não force as coisas a se ajustarem à sua vontade. Em vez disso, adapte sua abordagem de acordo com as circunstâncias. A vida é muito curta para ficar brigando com cada obstáculo que encontra. Em vez de ser um touro investindo contra tudo, seja um navegador que ajusta suas velas. Finalmente, lembre-se de que a atenção plena não é uma solução mágica que te tornará imune aos problemas. É, na verdade, uma bússola que te ajuda a manter o rumo sem perder a calma. Então, da próxima vez que sentir a necessidade de forçar algo, simplesmente respire, observe e se adapte. Você pode descobrir que a jornada é muito mais agradável quando não está tão ocupado quebrando portas. Grave isso. Para viver em paz com o mundo, primeiro você deve fazer as pazes consigo mesmo. 6. Use o silêncio de maneira eficaz. Alguma vez você já ouviu alguém dizer que o silêncio é ouro? Bem, parece que esses antigos sábios tinham uma boa razão para isso. O silêncio não é apenas uma pausa na conversa. É uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a reflexão. Em um mundo saturado de ruído e pressa, o silêncio se torna um refúgio onde podemos encontrar respostas para as perguntas mais profundas. Mas não se confunda. Não estamos falando daquele silêncio incômodo que surge quando sua tia pergunta por que você ainda não tem um parceiro. Estamos falando do silêncio genuíno, aquele que te permite conectar consigo mesmo e com a vida. Imagine que você está no meio de uma tempestade, com as ondas quebrando furiosamente, o vento uivando e tudo parecendo caótico. Nesse momento, você percebe que a única forma de sobreviver é manter a calma, ajustar seu rumo e não se deixar arrastar pelo caos. Agora transporte essa imagem para sua vida diária. Em vez de ser arrastado pelo turbilhão de seus pensamentos e emoções, por que não tentar usar o silêncio como uma ferramenta para encontrar seu equilíbrio? O silêncio nem sempre significa estar calado. Pode ser tão simples quanto tomar um momento para respirar profundamente e observar seus pensamentos sem julgá-los. É como se sua mente fosse um quarto desordenado e o silêncio fosse o tempo que você dedica a organizar todo o caos. Quando você se dá o espaço necessário para refletir em silêncio, percebe que muitas das coisas que considerava importantes não são tão essenciais assim. A filosofia estoica nos ensina que a serenidade e a sabedoria vem de aceitar o que não podemos mudar e focar no que realmente está sob nosso controle. Em outras palavras, o silêncio te permite discernir entre o que é essencial e o que é apenas ruído. Frequentemente, nos vemos presos na armadilha de querer forçar as coisas. Uma conversa, uma decisão, até mesmo nossos próprios sentimentos. Mas o silêncio tem uma maneira curiosa de nos revelar que, muitas vezes, a melhor solução é simplesmente não fazer nada. É como tentar ajustar um relógio que já está na hora certa. O que você realmente precisa é parar e ouvir o tic-tac, em vez de continuar girando a roda sem necessidade. O silêncio nos oferece um momento para avaliar nossas prioridades e a maneira como estamos lidando com nossas emoções. Se você está constantemente em movimento, é fácil perder de vista o que realmente deseja ou precisa. O silêncio te obriga a parar e reconsiderar. Então, como usar o silêncio de maneira eficaz? Primeiro, comece dedicando alguns minutos do dia apenas para você. Não é necessário meditar por horas. Alguns minutos de reflexão tranquila por dia são suficientes. Escolha um lugar calmo, desligue o celular e simplesmente sente-se em silêncio. Observe seus pensamentos sem se deixar levar por eles. Esse pequeno ritual pode ser tão simples quanto um passeio sem ouvir música ou uma pausa durante o dia para respirar profundamente. A chave está em não tentar forçar uma solução imediata, mas permitir que as respostas surjam naturalmente. Também é útil lembrar que o silêncio não significa necessariamente solidão. Às vezes, compartilhar um momento de silêncio com alguém especial pode aprofundar a conexão entre vocês. Em vez de forçar uma conversa, aproveite esses espaços de silêncio compartilhado, onde as palavras não são necessárias para se compreenderem mutuamente. Em resumo, o silêncio é uma ferramenta poderosa para encontrar clareza em meio ao ruído da vida. Não se trata de forçar nada, mas de se permitir o espaço para ouvir e refletir. Se você aprender a valorizar o silêncio, descobrirá que muitas das respostas que procura estão dentro de você, esperando para serem ouvidas. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, lembre-se, você não precisa sempre falar ou agir. Às vezes, o melhor é simplesmente estar em silêncio e deixar que as coisas fluam por si mesmas. Como bem disse Carl Jung, o silêncio nem sempre é vazio. Muitas vezes está cheio de respostas. 7. Desfrute da jornada, não do resultado. Você já percebeu que no grande jogo da vida, muitas vezes nos concentramos tanto em vencer que esquecemos de apreciar cada jogada? Estou falando daquela pequena travessia que chamamos de dia a dia e não apenas da meta final, aquele glorioso Eu Consegui, que traz o prêmio tão desejado. A filosofia estoica, com sua serenidade e sabedoria, nos lembra que forçar as coisas só nos leva a um estado de frustração crônica. Então, vamos descomplicar e descobrir como aproveitar a jornada sem nos obcecar com o destino final. Pense em suas metas como um passeio de bicicleta. Você imagina o vento no rosto e a paisagem mudando à medida que avança, mas em vez de aproveitar o passeio, está tão obcecado em chegar ao final que se esquece de pedalar, de observar as flores na beira do caminho e até de sentir a adrenalina das subidas íngremes. Tudo o que vê é o fim da rota, aquela meta inatingível que se torna o único objeto do seu desejo. Isso soa familiar? O problema com essa mentalidade é que, ao forçar o ritmo, você acaba exausto antes de chegar. É como tentar acelerar uma tartaruga. Os resultados se tornam inatingíveis e a jornada vira um fardo, não uma aventura. A filosofia estoica sugere que, em vez de lutar contra a corrente, devemos aprender a nadar com ela. Em outras palavras, desfrutar da jornada em si, não apenas do resultado final. Aqui está o truque. Não se trata de se render à apatia, mas de encontrar o equilíbrio entre o esforço e o prazer. Imagine que sua vida é uma dança. Se você se concentrar apenas nos passos finais, perderá o ritmo e a fluidez que tornam o baile realmente bonito. Forçar o ritmo só vai te levar a tropeçar, enquanto se mover com graça e sem pressa, permitirá que você aproveite cada giro e cada passo. Para aplicar isso, comece estabelecendo metas pequenas e realistas. Em vez de se obcecar com o grande objetivo, celebre as pequenas conquistas. É como, em vez de tentar construir uma catedral de uma só vez, você se permite admirar cada tijolo que coloca. Além disso, pratique a auto-compaixão. Se perceber que está forçando demais, lembre-se de que está tudo bem em dar um passo atrás. A vida não é uma corrida de velocidade, mas um maratona. E em uma maratona, aprender a manter um ritmo constante e apreciar a paisagem é crucial para não se esgotar antes do fim. Não se trata de rejeitar a ambição, mas de moderá-la com sabedoria. Assim como um bom chefe não se limita a ver o prato terminado, mas desfruta de cada ingrediente e cada etapa da preparação, você também deve aprender a saborear cada momento da jornada rumo às suas metas. Assim, o resultado final não será apenas uma linha de chegada, mas o ponto culminante de uma experiência cheia de vida e aprendizado. Como diz um velho ditado, a vida é uma jornada, não uma corrida. Aprenda a aproveitar cada passo, porque no final, isso é tudo o que realmente temos. Então, respire fundo, solte os freios e lembre-se de que cada pedalada conta. Aproveite o passeio. 8. Encontre a alegria nas coisas mais simples. Você já parou para pensar por que, em tempos repletos de avanços e promessas de uma vida melhor, nos sentimos mais vazios do que nunca? Talvez a resposta não esteja na última tecnologia, nem naquele aumento de salário que você esperava. Talvez, só talvez, a chave esteja em algo muito mais simples, encontrar alegria nas coisas simples. A filosofia estoica, com sua sábia simplicidade, nos lembra que a verdadeira felicidade não se encontra nas grandes conquistas, mas nas pequenas coisas que frequentemente ignoramos. Imagine por um momento que você está em um café, sentado ao lado de uma janela. Lá fora chove torrencialmente, mas você está confortável, desfrutando de uma xícara de café recém passado. Você poderia estar correndo para uma reunião importante ou tentando resolver um conflito familiar. Mas, neste instante, você está apenas apreciando uma bebida quente e a visão das gotas escorrendo pelo vidro. Às vezes, a alegria mais profunda está nesses momentos mundanos. Mas como isso é possível? Não é nas grandes realizações que realmente vale a pena investir? Aqui entra a filosofia estoica. Os estoicos acreditavam em focar no presente e apreciar o que já temos. É uma perspectiva que nos convida a abandonar a necessidade constante de mais e melhor e a encontrar plenitude no que já está ao nosso alcance. É como se a vida nos oferecesse um cardápio repleto de pratos simples e deliciosos. Mas, em vez de saborear cada mordida, estamos obcecados em encontrar o prato mais complexo e caro do menu. Então, o que fazer para realmente apreciar as coisas simples? Primeiro, você precisa parar de forçar a vida. A filosofia estoica nos ensina que, ao tentar controlar todos os aspectos da nossa existência, acabamos presos em uma corrida sem fim, perseguindo uma felicidade que sempre parece estar um passo à frente. Em vez disso, deveríamos aceitar o que temos e encontrar alegria nisso. Imagine que você está tentando fazer um bolo de chocolate de cinco camadas, mas o forno quebra e você só consegue fazer um simples biscoito. Em vez de se frustrar com a falta do bolo, aproveite o sabor doce do biscoito. Às vezes, o que parece um fracasso é apenas uma versão menos complicada do que realmente precisamos. Também é útil lembrar que a gratidão desempenha um papel crucial nesse processo. Dedique alguns minutos todos os dias para refletir sobre o que você tem e o que já conquistou, não importa quão pequeno seja. Apreciar o sol que aquece sua pele, o sorriso de um amigo ou o silêncio de um momento tranquilo pode ser suficiente para mudar sua perspectiva. Assim, a vida se torna uma série de pequenas alegrias, em vez de uma busca interminável por grandes sucessos. A verdadeira alegria não está no futuro incerto, nem nas grandes realizações que imaginamos. A verdadeira alegria reside no presente, nesses momentos simples e frequentemente esquecidos. A filosofia estoica nos lembra que, em vez de forçar as coisas, devemos aprender a aceitar e apreciar o que temos. Então, da próxima vez que você se encontrar preso na rotina de buscar mais e melhor, lembre-se de que a verdadeira felicidade pode estar esperando por você em uma xícara de café, em uma conversa sincera ou simplesmente no momento presente. Como disse Oscar Wilde, a verdadeira riqueza está na arte de desfrutar do que é simples. 9. A arte da gratidão Ah, a gratidão. Essa palavra mágica que muitas vezes usamos como uma espécie de cumprimento social. Dizemos obrigado quando alguém nos passa o pão ou nos faz um elogio, mas será que realmente sabemos o que significa ser grato? Se você não sabia, ser grato não se trata apenas de uma série de palavras educadas, mas de uma forma de viver que muitos de nós deixamos escapar enquanto estamos ocupados na corrida pelo último gadget ou pelo próximo grande sucesso. Imagine que a vida é uma festa e você é o convidado que, em vez de aproveitar a música e a comida, está obcecado com o fato de que o DJ não está tocando sua música favorita. É assim que a maioria de nós age na maior parte do tempo, mais focados no que falta do que no que já temos. É aí que entra o arte da gratidão, uma filosofia que nos ensina a ver o valor nas pequenas coisas que muitas vezes damos por garantidas. Sim, estou falando daqueles momentos cotidianos que passam despercebidos porque estamos ocupados demais esperando o próximo grande evento. O problema com a mentalidade de mais é melhor é que raramente estamos satisfeitos com o que temos. Passamos o dia pensando em tudo o que poderíamos ter, em vez de valorizar o que já temos. Vou te contar um segredo. Essa atitude é como tentar encher uma banheira sem tampão. A água continua saindo e você nunca está realmente satisfeito. A filosofia estoica, por outro lado, nos oferece uma maneira mais sábia de ver o mundo. Não se trata de forçar nada, mas de aceitar e valorizar o que é. Mas como aplicar essa abordagem em nossa vida diária? Aqui vai uma metáfora que talvez ajude. Imagine que você está em um restaurante e recebe um prato que não é exatamente o que você pediu. Você poderia reclamar, exigir que lhe tragam o que queria, ou poderia olhar para o prato à sua frente, aceitar que talvez não seja perfeito, mas ainda assim desfrutar da comida. A gratidão é exatamente isso. Uma atitude de aceitação e apreciação pelo que você tem, em vez de focar no que te falta. Isso não significa que você deva se resignar a uma vida medíocre. Em vez de forçar mudanças, aceite as pequenas vitórias e os momentos de alegria que vêm com cada dia. Por exemplo, em vez de ficar frustrado por não ter o carro mais novo, por que não apreciar o que você tem? E em vez de se concentrar nas falhas do seu trabalho, por que não valorizar os aspectos positivos e as oportunidades que ele oferece? A ideia aqui é simples. Não force nada. Se você se encontra constantemente insatisfeito, é possível que esteja colocando suas expectativas altas demais. Aprenda a ser flexível, a se adaptar e a encontrar valor nas pequenas coisas. Os estoicos falam disso como a prática da aceitação e da virtude. Não como uma submissão resignada, mas como uma sabedoria prática que te permite encontrar paz em meio ao caos. Então, da próxima vez que sentir que sua vida está fora de controle, ou que algo está faltando, lembre-se de que a gratidão não é apenas dizer obrigado, mas viver em um estado de apreciação constante. Reconheça as pequenas bênçãos diárias e não se esqueça de aproveitar o prato que tem à sua frente, mesmo que não seja o do seu menu preferido. Ao adotar essa perspectiva, você descobrirá que o que realmente precisa está muitas vezes bem diante de você. A verdadeira riqueza está em saber apreciar o que já temos. Como bem disse Marco Aurélio, a gratidão é a arte de ver o ouro na areia comum. 10. Aprecie a solidão Alguma vez você já teve aquele momento desconfortável em que percebeu que está sozinho? E não no sentido romântico de estar em casa com um livro e uma manta, mas no sentido profundo e existencial de Oh meu Deus, sou um ser humano solitário em um vasto universo. Se sim, tem uma notícia que pode te surpreender. Você não está sozinho nisso. Na verdade, a solidão pode ser um dos seus melhores aliados, se você der a ela uma chance. Agora não me interprete mal. Não estou falando de um silêncio sepulcral com ecos inquietantes, mas sim da oportunidade de se conectar consigo mesmo de uma forma que as distrações do dia a dia nunca permitem. A sociedade muitas vezes pinta a solidão como uma condenação, nos bombardeando com imagens de pessoas solitárias em um canto de café, olhando pela janela como se estivessem esperando um trem que nunca chegará. Mas e se eu te dissesse que essa imagem está completamente equivocada? Na verdade, podemos pensar na solidão como um clube VIP ao qual todos têm acesso, mas poucos se atrevem a visitar. A filosofia estoica, com seu foco na autodisciplina e no autocontrole, sugere que deveríamos apreciar esses momentos de solidão porque eles nos oferecem uma pausa inestimável para refletir. Imagine a solidão como uma espécie de retiro espiritual, sem a necessidade de reservar um voo para algum mosteiro remoto. É o espaço onde você pode parar de se forçar a cumprir expectativas externas e começar a descobrir o que realmente quer e precisa na vida. Agora vem a parte interessante. Como você pode transformar a solidão em uma amiga próxima, em vez de uma incômoda? Primeiro, pare de se forçar a preencher cada minuto da sua vida com atividades. Se você está sempre ocupado, nunca terá tempo para se examinar. Pense na solidão como uma sala de provas, onde você se enfrenta sem distrações. É como tentar preparar uma receita com os ingredientes que você já tem na dispensa, em vez de sair para comprar os mais exóticos. Você descobre o que é realmente essencial e valioso. Uma técnica útil para lidar com a solidão é a meditação. Não estou falando de sentar-se com as pernas cruzadas e os olhos fechados em uma posição de yoga impossível, mas de uma prática simples de sentar-se em silêncio e deixar que seus pensamentos fluam. Isso pode parecer desconfortável no começo, como um primeiro encontro com um livro que você não entende completamente, mas com o tempo, você perceberá que está aprendendo algo sobre si mesmo. Outra estratégia é escrever um diário. Pode ser que você não termine escrevendo um romance, mas ao colocar seus pensamentos no papel, você os enfrenta de uma maneira mais clara e objetiva. Às vezes, os problemas que parecem gigantescos quando guardados na mente se tornam muito mais manejáveis quando vistos em tinta e papel. Então, da próxima vez que você se encontrar sozinho, em vez de correr para buscar companhia ou se distrair com qualquer coisa que passe pela sua mente, dê a si mesmo um momento para abraçar essa solidão. Ela não é um inimigo que você deve evitar, mas um amigo que está ali para te dar a oportunidade de conhecer a pessoa que você realmente é. Lembre-se, você não precisa forçar nada na sua vida, apenas se permitir o espaço para descobrir o que realmente deseja e precisa. Porque no fim do dia, a solidão é como aquele amigo que não fala muito, mas que sempre está lá para te ouvir quando você precisa. Então, em vez de lutar contra ela, dê-lhe as boas-vindas. E se algum dia você se sentir perdido, lembre-se desta citação. A verdadeira companhia começa no momento em que você aprende a apreciar sua própria solidão. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui dois vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho